Música Take one Olha lá, filho Olha lá, filho Um monte de amiguinho E você? Você quer? Ah, tá vindo aqui o dono do cachorro Tomara que ele caia Chega uma vítima A vítima chegou Calma, tá tudo bem Olha os amiguinhos aqui É, meu amor, tá tudo bem Olha quanto amiguinho aqui Você só quer brincar, né? É ele ou ela? Sai Ai, eu medo de apartamento É difícil Tem medo de sair da caixinha É sua ela? É Então eu morro de medo Porque ele tem dois anos Mas ele é muito medroso É É É Ai, eu sou tão medrosa Tenho medo deles É Ó, meu amor Aqui, filho Vou começar a testar Ele não me larga Dorme comigo toda noite Impressionante Ela dorme com você? Ela dorme assim Ela não gosta muito da cama Se ela quiser subir É Nossa, isso aqui é grudar Tem até uma escadinha que eu comprei O cara de camisa preta tá caindo Ele vai dentro Ele vai dentro Tá tudo bem aqui, meu amor Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado É Ela tá morrendo de medo de ação Ô, meu amor É Tá tudo bem, filho Tá mandando uma foto pra minha mãe Mãe, trouxe o Leleca aqui a primeira vez no placão Tô morrendo de medo de tirar ele Vamos brincar Vamos, meu amor Tá prendendo ainda Me deu uma mordidinha no dedo da semana passada Que tá dando até agora Me mordeu esses dias, menina Terrível Leleca Gente, mãe tá morrendo de medo Ai Ei Sem morder Vem, filho Vem Você que é mais experiente, cara Você consegue ver se ele sai contigo? Você vê se ele sai com você? Ele não quer sair de jeito nenhum Tá aqui O Leleca Vai, meu amor Brinca Vai, Leleca Aqui O Leleca Moço Tá aqui Que que foi? Cachorro branco? É É O Leleca Vai salvar ele Pelo amor de Deus Olha Leleca O que foi? Tá com medo? Não, moço Tá doido? Não Não Tem pelúcia nenhuma aí Então pega ele Mas é que ele tá me mordendo Vem Para Moço Eu não sei Ele fica agressivo É normal? Não, moço É meu cachorro Eu ganhei ele na pandemia da minha mãe Vem Você tá sozinho aqui? Tô O que foi pra você que daí é um cachorro? Não Mas é um cachorro igual o seu Como assim? Não Não Tira ele aí pra eu ver Por favor Ô filho Vem meu amor Vem 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 com a mamãe Vamos brincar agora Vem meu amor Vem Vem filho Aí meu amor Vem Vão brincar Corre Leleco Vem com a mamãe Vem 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 meu amor Filho Não precisa ficar com medo Olha lá o moço Agora pode até lá e falar que é uma pegadinha Pode ir Pode ir Vamos dar tchau pro Raul Vamos dar tchau pro Raul Filho Leleco te adorou Veio dar tchau É Dá tchau filho Dá tchau pra ele Tchau Leleado Raul Isso aqui é uma pegadinha da Multishow É? Eu tô achando que você é maluca Eu tô achando que você é maluca Obrigada querido Eu vi até a cara de desespero Eu falei Pô, tá sozinho Eu tô achando que você é maluco A mulher é maluca Essa porra Brigadão querido Gente o Raul tá completamente com medo Ele achou que eu era uma maluca sinistra